A enxurrada invadiu a casa com tanta força que a escadaria mais parecia uma cascata. Em poucos segundos, tudo ficou alagado. Quase não deu tempo de salvar os móveis e eletrodomésticos. Situação que virou rotina na família desse pedreiro toda vez que chove forte. O senhor também já perdeu muita coisa? Muita coisa, já perdi muito, mas muita coisa mesmo. Inclusive até carro, porque o carro apodreceu com a lama dentro. O problema, segundo os moradores, é que toda a água da parte de cima do bairro Feliz acaba transbordando e chegando até as residências. Aqui a gente nota muita lama que fica acumulada na porta das casas. Nós vamos entrar aqui na casa do seu João, que é esse morador, porque oito vezes o alagamento acabou destruindo boa parte das coisas que ele tem em casa. Isso tudo em apenas dois anos e meio. Hoje, durante todo o dia, eles ficaram aqui tentando limpar a bagunça provocada pela enxurrada. Né, seu João? Foi muito trabalho. É verdade. Muito trabalho. Passamos o período da tarde todo, a minha neta inclusive terminou agora. Já tive muito prejuízo. Inclusive minha mãe, ela que vem para me ajudar a lavar o tanto de roupa que entra pelo guarda-roupa. A água sobe no guarda-roupa e a gente tem que pedir ela para poder lavar. Porque só uma máquina não dá. Bárbara está inconsolável. Se emociona só de pensar quantas vezes precisou agir rápido para não perder tudo o que conquistou até agora. Meu avô também, minha avó. Inclusive está deitada com pressão alta. É uma aflição atrás da outra. Sim. Depois de um multirão feito aqui entre os moradores, o pessoal conseguiu deixar as casas aqui um pouco mais confortável, sem aquele tanto de lama. Mas aqui dá para a gente ver a altura que a água chegou aqui na casa do seu João. Inclusive, esses móveis que estão aqui, eles tiveram que ser colocados em outros locais para evitar que fossem molhados. A geladeira que é a terceira que ele compra depois dessas enchentes, também acabou sendo atingida pela enxurrada. O pessoal deu uma limpada mais ou menos nela aqui, mas ela está sem funcionar. E aquela cachoeira que a gente viu nas imagens foi feita aqui, nessa escadaria, que leva para o quintal da casa do seu João. Uma situação inconsolável, né? Inconsolável e preocupante. Nós não conseguimos dormir à noite, essa noite não dormimos, porque qualquer 7, 8 milímetros de chuva transborda. Nós temos esse mesmo problema, essa recorrência de dois anos, dois anos e meio para cá. Com a construção da Leste-Oeste. Segundo os moradores, outras 50 famílias do bairro Feliz passam pela mesma situação. O problema teria começado há dois anos e meio com a construção deste trecho da Avenida Leste-Oeste. De lá para cá, já são oito alagamentos. Eu acho que cada pessoa já passou a situação de estourar um cano em casa. É um transtorno, mas pensa a chuva, a água da chuva invadindo a sua casa, levando lixo, levando tristeza para dentro da sua casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.